O municipal de Cuiabá vem esclarecendo os consumidores sobre proteção e seguro veicular. As informações na reportagem dele. Francesco Ligomes, vamos ver. Você sabe a diferença entre proteção e seguro veicular? Essa situação vem causando muitos transtornos e confusão para o consumidor. As seguradoras, para que sejam instituídas, existe toda uma normativa específica. E dentro dessa normativa, existem uma série de garantias para o consumidor. Garantias envolvendo o capital. Uma seguradora precisa ter um capital suficiente que limita a sua atuação, o número de segurados que ela pode trazer para a sua carteira, para garantir que ela tenha condições de arcar com todos os sinistros que possam vir a acontecer. Elas são reguladas pela SUSEP, diferente das associações de proteção veicular, que, como o próprio nome diz, são associações, onde quando as pessoas aderem a essas associações, eles contam com um fundo comum, que é custeado para as próprias pessoas, para que façam serviços similares aos da seguradora. O PROCON de Cuiabá publicou uma nota técnica que trata das relações entre as associações de proteção e seus associados. Essa questão tem confundido muitos consumidores na hora de contratar seguro para bens, em especial veículos. A nota que foi publicada pelo PROCON, ela tem um caráter de informar a sociedade de que o PROCON está atento e que o PROCON vai tratar essas associações assim como os demais fornecedores. Por quê? Porque quando você institui uma associação, você tira aquele CNPJ do guarda-chuva protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que seria o guarda-chuva de uma relação de consumo. Passa a acontecer, naquele momento, uma relação associativa. Porém, na prática, essas associações atuam como se empresa fosse. Nas suas publicidades, em seus sites e no momento da assinatura do contrato, o consumidor é induzido a pensar em estar contratando um seguro. Caso você tenha qualquer dúvida, pode estar entrando em contato através dos canais oficiais ou ainda estar indo pessoalmente no PROCON aqui em Cuiabá. Qualquer dúvida, qualquer problema que um consumidor venha a ter com qualquer associação de proteção veicular, ele pode procurar o PROCON Municipal de Cuiabá, pode vir aqui presencialmente na rua Joaquim Murtinho, centro-sul de Cuiabá, número 554. Nós atendemos presencialmente das 8 às 14 horas, atendemos também das 8 às 17 pelo WhatsApp 653-641-6400 e a gente também recebe denúncias por e-mail. E no...